BANDA, DEJAVOU, E DJ JUNINHO PORTUGAL, E SÃO, SAI DA FRENTE SATANAAAAAAA Fala galera, aqui quem fala? Oi, eu tô jogando... Deixa eu olhar o nome do jogo um instantinho, pera um pouco... Tô jogando Lego Plans, é isso aí, agora senta, a bunda na cadeira ou em algum lugar ali que vocês tem... Pegue uma pipoca, se não tiver pipoca sei lá, e assista essa c**** Uma ajudinha do robôzinho que tá na base seria um ótimo impedido, eu não quero falar nada que eu não consigo, mas... Seria um ótimo pedido, né? Só tô comentando A novidade é que tu vai morrer e... Ah, o robôzinho já tá vindo Tá tranquilo, tá tranquilo, prometo não morrer, já que o robôzinho chegou, prometo não morrer Vocês estão medo gente, cumpri minha promessa, prometi que eu ia morrer e ver que o robôzinho chegou Eu vou embora É assim que dizemos olá, heinzão Hora de demonstrar minhas habilidades Mas, Chloe, é bote? É a máquina jogando contra tu Quero levar outra coisa, seu canal também é meu Eu quero que você se f*** Saca só nas habilidades, eu não vou morrer Quer ver? Vocês que confiaram que eu não ia morrer, parabéns, belos de uns trouxas Vocês que forçaram pra eu morrer Peguem esse celular, essa coisa que você está assistindo em vídeo e... ... ... ... ... ... ... ... Eu não vou deixar você se amassar. Vem me fazer repetir. Meu, o David já acabou. Vamos matar. Cuidado! F***! Você nem viu essa chegando. Meu inimigo foi eliminado. Que nem foi esse inimigo. Não deixo nada a esse. Nossa, Jesus. Que porra é? Me mostra uma novidade. Porra, pelo amor de... Não desisto até acertar. Devia ter se afastado. Se existem limites... Eu ainda não encontrei. Eu ainda não encontrei. Eu tenho que destruir o mundo. Que porra é? Que porra é? Que porra é? Ainda tem mais que o que o robozinho. Ainda tem mais que o que o robozinho, então tá tudo beleza. Eu acho. Atenção! Chega! Chega! O inimigo foi eliminado. Volta, 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 volta! Volta! Vem! 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 É assim que dizemos, olá, hein, zão! Você aqui... Vem! 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 F*** que pariu! Só conferindo as que eu, calei a boca, não falei nada, eu sou humilde, não sou egoísta, ok? Ok? Faria mais sentido se fosse contra o Wukong, aquele macaco. Tem um macaco no jogo? Só agora você me avisa Lincoln, só quero jogar. Dirigindo o meu carro, dirigindo o meu carro, então eu vou atrasar, me sentar no meu carro! Boas vindas, Lantão! Vem me cuidar! Ah tá eu desapareço! O que tem isso?! O que... Não tenham um... o segundo o segundo o segundo O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, vem saindo, né? Eu acho, apenas ó... Meu progresso tá indo, né? Vencemos! O que é isso? 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 O que é isso?